Olá pessoal, eu vou ensinar pra vocês agora esse solo maravilhoso Batendo na Porta do Céu com Zé Ramalho Preste atenção que solo mamãozinho com açúcar pra você fazer no violão Sol maior Quer aprender a fazer corretamente? Continue assistindo o vídeo, venha com a tablatura Então pessoal, como vocês viram, os acordes ficam na sequência de Sol maior Ré Lá menor com sétima Sol maior Ré maior E Dó maior Pronto, essa é a sequência desse solo, desse início aí Então nós vamos começar saindo aqui fazendo essa frase Você vai dar um toque aqui na terceira corda, na quinta casa E você vai arrastar até a sétima casa Você arrastando até a sétima casa o dedo pressionado Você vai tocar com o dedo 3 aqui na primeira corda, na sétima casa também E para aqui Na quinta casa, na primeira corda Essa primeira frase fica assim Agora a segunda frase é essa aqui Você vai dar um toque aqui na terceira corda, na sétima casa Com o dedo 2 e vai arrastar até a nona casa Agora você forma essa tríade de Dó Por isso que eu falo com vocês sempre Aprendam as tríades ao longo do braço do violão Porque as tríades e as escalas Elas andam juntas o tempo inteiro Então se você souber Vai facilitar na hora De você executar um solo Por exemplo, essa frase aqui Olha aí Já formou a tríade aqui de Dó maior Tá vendo? Então você pressiona aqui Esse dedo 1 na segunda corda E na primeira, na oitava casa E o dedo 2 aqui na terceira corda Na nona casa Você vem daqui Saindo aqui com o dedo 2 na sétima casa Na terceira corda Você vai arrastar até a nona casa E você já forma a tríade Assim, ó Arrastou até a nona casa Agora você forma a tríade Dá um toque na segunda corda Um toque na terceira E um toque na primeira Olha essa frase como é que fica, ó Tá vendo aí? Aí em seguida você vai fazer isso aqui, ó Você vai dar um toque Formar aqui, ó Esse dueto aqui, ó Da terceira corda E na primeira corda Na décima segunda casa Você dá um toque na terceira Um na primeira E um na terceira Só que mais rápido assim, ó Desse jeito, ó Aí você vem com o mesmo formato Para a décima casa Tá vendo aqui? Toca nas duas cordas Ao mesmo tempo Usando essa técnica aqui, ó Com a palheta na terceira corda E esse dedo do meio aqui, ó Na primeira corda Ao mesmo tempo, ó Tá vendo? Fazendo aqui, ó Agora dedo um na oitava casa Na primeira corda E o dedo dois na terceira corda Na nona casa Um toque E para aqui na sétima casa As duas cordas, ó Essa frasezinha fica assim, ó Tá vendo? Agora você vai vir fazer Aquela primeira frasezinha Lá do início Que é essa aqui, ó Agora nós vamos caminhar Para o final Que é essa aqui, ó Não é difícil Você vai vir para cá E vai pressionar A primeira corda E a segunda corda Na terceira casa Você vai dar um toque Nas duas cordas Agora você só vai dar um toque Aqui nas duas cordas Só que com a segunda corda Na quinta casa E a primeira corda Ela vai continuar pressionada Na terceira casa Assim, ó Na quinta casa Aqui a segunda corda Tá bom? Ó Agora você repete Mais uma vez A sequência Pronto Agora mais um toque Aqui na terceira casa As duas cordas E para aqui Na terceira corda Na quinta casa Então lentamente Como é que fica, ó Agora caminhando Para o final Que é essa aqui, ó Você vai dar dois toques Aqui, né A primeira corda E a segunda Pressionada na terceira casa Dois toques, ó E você vai ligar Com esse dedo 3 Aqui na quinta casa Na segunda corda Ó Ligou Agora dá um toque Na primeira corda Que tá na terceira casa Aqui, ó Tá vendo? Desse jeito, ó Agora Você vai fazer isso aqui, ó Pra finalizar Dá um toque Na segunda corda Na terceira casa Liga na quinta casa Ligando Martelando o dedo Volta pra terceira casa E para aqui Na quarta casa Na terceira corda Assim, ó Agora essa frasezinha final Completinha Lentamente, ó Agora eu vou fazer Ele lentamente Sem a tablatura Porque você não pode Ficar viciado Na tablatura Mas lembrando a vocês Que nós temos Pacotes de aulas Em PDF Não vai Não vai encher a memória Do seu celular Você vai imprimir Na papelaria E fazer seu caderno de estudos Nós temos tudo aqui Nós temos Tríades Tétrades Escalas Pacotes de músicas Cifradas Em PDF Pra você fazer O seu caderno De músicas Me manda uma mensagem No WhatsApp Dizendo que você Quer conhecer As nossas promoções De aulas Tá bom? Então vou lá Lentamente 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 Me sigam no TikTok O TikTok eu abri já tem mais ou menos uns 15 dias Tá bem bacana lá Me sigam lá, me sigam nas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook Hamilton Oliveira, tá bom? Tchau, fica com Deus, abençoe a todos, amém?